E aí Bolão, bolão, bolão Eu tô na câmera, ó Não, 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 filhão Você é lá no fundo da quadra, lá No fundo do quadra Dominou na cachola? Agora? Só acertar Aê, boa, prática Um, dois, um, dois Quardou De novo Que isso, gente Ó a mão do goleiro Hum, botou no chão Se faz é gol Se faz é gol É agora Já tem que correr pedindo Cara, ele tá doido Cara, ele tá doido Eu mais de um, eu acertou um gol Você fez quantos gols? Não, você fez quantos gols? É essa a pergunta Só assistência, só assistência Chegou, chegou, chegou Pede bola Pede bola Pede bola, mudinho Pede bola, mudinho Vai tomar Bora, mudinho Sai dele Vai tomar Ah, toma E agora E agora É agora Ganhou Boa, Dias Meio Aê Aí vai Arrebeta Aí, moleque Já Bora Bora, calveira Bora A cela é pé Como é a cela é pé? A cela é pé Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa Chupa, chupa Vamos lá Toca, chupa 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 Canhota, canhota Abriu, bateu Chega, chega Bateu, canhota Abriu, bateu Vem, cachorra Não, não Ó, viu, Garduco Desce, mano Chuta Ah Deixa ele Tá confortável É, canhota No meio Bora 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 Vem 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 Vem, vem Vem, vem Todo mundo aqui atrás Vem Tô com ele Um, dois Um, dois, rápido Bora Vem, bora Bora, barone Tem que ir pra mais Aí, aí, aí Para de falar Para de falar e joga Para de falar e joga Para de falar e joga Vem, vem, vem Não toca Chega, chega dele Vem, chute, chute Boa Ai, meu Onix Patronoria Vou dar lanche Não, não, não Não, não Não, não Não, não Vem, pessoal Vem, pessoal Vem, pessoal Vem, pessoal Vem, desce lá Caralho Pega essa doença Para de falar Com a mal da bola Não, que Qualquer bola vai ser ruim Vai trazer um corpo seco Para você tirar aqui Aí, elas vão ver Chute, chute É agora, é agora Boa Vai com ele, vai com ele Vai com ele Bora, rápido Passa pela ponta Passa pela ponta pedindo Bora, já foi Barão Barão Barão, essa era a bola A primeira Sempre tem bala Você vai com o cara Vai Não desperdiza uma corrida de lateral Pelo amor de Deus Passa pela ponta pedindo Vira o hotel E vai O corpo é nosso Não desperdiza uma corrida de lateral Já não Vai com ele Vai com ele Pode passar Aí, apaisa Jogar de cada ano Mal, pô Bate com a bola Agora é a hora Você está com o milagre Vamos ver Vamos por ele Ah Para aí, para aí Tá demorando um pouquinho, o outro já passa a moto, o outro vai acontecer Cris, Cris, pode que eu tô superando aqui Não, eu não terei não Não tô querendo fazer a moto, me toca a moto Não vai não, tá chegando? Tá, mas foi lá, pô, porque o cara te marcou, demorou fazer a moto Vem! Vem, chute Vem, vem, vem Vem, vem Vai, vai Rapitinho pra matar Varone, Varone, olha Rapitinho, vem lá Vai com ele, vai com ele Bora, vai com ele, vai com ele, vai com ele, vai com ele, bora Bora, Varone Chegou, chegou Bolão, bolerinho Vai, balança, balança, balança Boa Vai, vai, repete isso aí, pra Vem, vem É nóis O ataque faz bem Pede bola, pede bola, pede bola, pede bola Começa a jogada, começa a jogada Linda bola Ai, 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 ai Que isso, da moto Solta rápido Solta rápido Que isso, cara, você tá doido, cara? Isso maluco Se você colocar em você, da bola, é nota, pô Pergunta a ele, pô Pergunta a ele, cara, tem que perder a jogada Porra, você tá aí, empalanado Tem camisa branca, é na outra É a grupo Pega o cone, pega o cone, pega o cone Colete lá no, na palmeirinha lá Alguém pega a bola lá pra o cone Pega a de vocês toda hora, não pode? Sempre tem uma bichona Cone, 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 cone Cone, 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 crio Alá, alá, alá